Ira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a mil reais todos os meses. Vem falar com o nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. Vamos lá, vamos trazendo matéria pra você dar aquela passeada legal, aquela visitada em outros estados. Fatos que marcaram. Vamos trazer um fato que marcou até nos Estados Unidos, você vai ver aí um garoto de 11 anos. Tem uma mulher que surtou por ter reprovado 11 vezes na prova de habilitação. Tem um cara aí explicando, ele para a caminhonete, a caminhonete pega fogo. Gente, tem muita coisa. E o churrasco cancelado, é isso que a gente vai começar aqui. Churrasco cancelado, né? A mulher vai no mercado e aí ela resolve fazer aquela compra básica, né? Só camuflar na mochila. E aí, segurança viu, né? E depois a cara de pau de embora ainda fala que o cara tá vacilando. Dá uma olhada aí. Oi. Vem cá. O que foi? Eu vou tirar aqui as coisas da bolsa, eu vou embora ali. O que é, mano? Eu vou tirar as coisas da bolsa. Vem cá, eu vou lidar no fim, tem calma. Tira ali no caixa ali. Para ali, tira no caixa aqui. Aqui, ó. Aqui no caixa 10 aqui, ó. Tira ali, vai, desnambulsa aí, tira na bolsa. Tira tudinho, tira tudinho. Vou tirar, enfim. Vai. Eu tirei. Tudinho, tudinho. Tudinho, tudinho. Tira, gente, bora. Não, não, só tira tudinho aí. Só tira tudinho. Vai. É, tô vacilando, eu tô vacilando. Trazendo mais uma agora, a gente vai falar sobre chuva. É, choveu no Mato Grosso do Sul e os acidentes já começaram. Gente, mal começou a chover. Aparece viajando, ele mostra aí um acidente, uma caminhonete, um carro baixo. Se envolveu por falta aí de conscientização, né? E também ter aí mais paciências nas BRs pelo Brasil. A chuva é bom. Só que já está aí trazendo acidentes, né? Veja um acidente fragado por esse motorista aí chegando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Faltando 100 quilômetros para chegar. Olha o caminhonete capotado ali, ó. Olha a porrada lá. Olha o outro carro lá frente aqui, ó. Tudo miserável, ó. O pessoal é doido e prudente para andar na chuva, ó. Olha a loucura. Deu ruim por aqui. Estou chegando, né? Faltando 100 quilômetros, deu esse B.O. Bem, como essa gente falou, vamos falar agora. É uma criança de 11 anos de idade, mora na Flória, dos Estados Unidos. E ele estava com o arsenal. Ele mostrou um vídeo para os coleguinhas da escola e seus planos para atacar duas escolas e matar aí crianças. Veja, ele foi preso aos gemados e o xerife fala aí, alto não som, que na cidade dele não vai acontecer. Isso é claro que é inglês, mas você vai ver o arsenal que essa criança de 11 anos tinha em sua casa. E lá, crianças, pode ser mostrada pela imprensa e ainda, ser presas, como você vai ver agora. Esse, a Samoa da Pega do Brasil, hein? Beijo aí. E aí, senhor, cuidado como você pode, você vai passar por aqui, para o gator aqui, ok? Slow and steady, o que você está aqui para hoje? Put that foot down, let me get the other foot. Alright, come on in here, have a seat in the cell. We're going to gather up some paperwork and get things started for you. Do you have any questions? Não, senhor. We're going to start doing Monday is, since parents, you don't want to raise your kids, I'm going to start raising them. Every time we make an arrest, your kid's photo is going to be put out there. And if I could do it, I'm going to perp walk your kid, so that everybody can see what your kid's up to. E agora vamos falar sobre um proprietário de uma terra, chegou na sua propriedade, foi até a lavoura com o seu cabanete. E a cabanete com o motor muito quente, ele parou de baixo aí, de umas, é, mato seco, moito de mato seco, né? E aí pegou fogo, e pegou fogo no motor também. A sorte é que ele conseguiu salvar a lavoura, mas a cabanete deu PT, perca total. Veja aí o que ele faz. Pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui que serve de alerta. Estou aqui em Coromandel hoje, estávamos monitorando essa lavoura aqui para soltar água nela, para fazer florar. E como o tempo está muito seco, né? O mato também, da mesma forma. Parei a cabanete aqui na vila do carreador, descemos para avaliar a lavoura. Quando a gente voltou, a cabanete começou o foco de incêndio debaixo dela. E infelizmente nós não conseguimos cercar. Ficou 100% do carro aqui. Graças a Deus todo mundo bem. O fogo ainda pulou para o meio do mato aqui, conseguimos cercar também. Graças a Deus soltamos os materiais, mas fico com o aviso aí, nesse momento agora, o risco que é, né? O carro no meio da lavoura, principalmente quando tem a palhada mais seca, igual está aqui. Já tem seis meses sem chuva, né? Tudo muito seco. Então, muito cuidado, tanto com o carro quanto com o moto. O risco é grande. Grande abraço. Agora sim, para finalizar esse giro pelo Brasil e pelo mundo, a gente vai até aí mostrar para você uma mulher, ela ficou furiosa por ter reprovado pela décima primeira vez. Rapaz, não é fácil não, hein? E ela quis bater em todo mundo da autoescola. Dá uma olhada aí. Rapaz, não é fácil não, 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 é Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Então tá aí, esse foi o nosso giro pelo Brasil e pelo mundo aqui no canal da Mira do Cleiso Gente, deixa o joinha, deixa o seu like, apoia a gente pra gente levar mais notícias pra vocês Um abraço e até daqui a pouco! Tchau!